Bolinho de tapioca super fácil na airfryer, uma delícia e eu vou pedir pra vocês ajudarem o canal deixando joinha, comentar e compartilhar Se não é inscrito ainda no canal, tá? Se que lhe dando aqui embaixo, se inscreve se eu não sigo na opção todas pra não perder as notificações E pro nosso bolinho de tapioca super fácil vamos precisar de uma xícara de tapioca granulada Aquela que é em forma de bolinhas, tá gente? Não alguma de tapioca Vamos colocar uma xícara e meia de leite, dá uma mexidinha e vamos deixar descansando por 10 minutinhos pra hidratar Prontinho gente, já hidratou aqui a minha tapioca Agora vamos acrescentar um, dois E aqui eu tenho 100 gramas de peito de peru picadinho e 100 gramas de mussarela picadinha, tá? Pode substituir por presunto e queijo, calabresa, o que você quiser Cheiro verde... oh, agosto foi bastante... Cheiro verde agosto Pimentinha do reino agosto Um pacotinho de 50 gramas de queijo parmesão ralado, é pessoal, esse bolinho é queijudo mesmo Sal agosto, cuidado, porque o queijo já tem sal, peito de peru também E vamos mexer Já mexi bem pessoal, agora a gente vai deixar essa massinha descansando na geladeira Tá por uns 15 minutinhos pra ela ficar mais firminha pra gente moldar Então pessoal, já tirei da geladeira, olha como fica bem mais firminha, então bem mais fácil de moldar, né? Então é só pegar aqui porções da nossa massa, dar uma apertadinha Vou fazer aqui ó, formatinho de croquete, mas você pode fazer o formato que você quiser, bolinha, tá? Forma que você quiser Então pessoal, eu forrei aqui minha airfryer com papel manteiga, tá? Porque ela tem essa telinha aqui, a risca grudar Vamos colocar aqui os bolinhos E vou colocar no airfryer a 180 graus, em torno de 15 a 20 minutinhos até ficar douradinho Então gente, olha como fica, douradinho Gente, esse bolinho é muito gostoso, você precisa fazer aí na sua casa Espero muito que vocês tenham gostado, beijão e até a próxima